Estou de volta e hoje é para comentar sobre a segunda fase do concurso para cartório de Minas Gerais, para falar sobre a minha nota e para ajudar você a fazer os recursos para a segunda fase de Minas Gerais. E juntamente comigo aqui está o Gabriel Abade, ele que foi um dos primeiros colocados no concurso de 2018, né Gabriel? De Minas Gerais e que também passou entre os primeiros na primeira fase de Minas Gerais de 2019, mas não foi fazer lá a segunda fase. Por que você não foi fazer a segunda fase de Minas Gerais, Gabriel? Choque de data, foi no mesmo dia da prova oral do Distrito Federal. Acabei optando pela prova do Distrito Federal, infelizmente não fiz a prova de Minas Gerais. Legal, mas acabou sendo uma boa escolha porque o Gabriel, pelo menos antes dos títulos, a gente tem que esperar os títulos, mas antes dos títulos ficou em que lugar lá, Gabriel? É, eu estou em primeiro até o momento. Primeiro lugar, antes dos títulos, primeiro lugar. Você viu que ele falou assim meio com vergonha, né? Mas assim, foi o único ser humano vivo na face da Terra, tinha 10, 10 e 10 nessa prova oral, seguido lá da Fernanda Loures, que é aquele dízima que está sempre arrebentando aí nos concursos de cartório. Aliás, um abraço para ela se estiver assistindo aí o nosso vídeo, pessoa sensacional, que eu admiro bastante. Mas enfim, o Gabriel arrebentou na prova do DF, assim como tinha arrebentado na prova da segunda fase de Minas Gerais. Até por isso, eu fiz um esforço danado para trazer o Gabriel aqui para te ajudar, porque o Gabriel foi o segundo colocado na segunda fase do concurso de 2018. ele tirou 9,3 e o Ronan tirou 9,4, não foi, Gabriel? Foi, foi. O Ronan, o Ronan Cardoso? É, sim. O Ronan Cardoso. A gente até estava olhando aqui, o Ronan, desculpa, mas a gente está de encherido, porque foi publicado lá, tá? Mas se você proibir nas próximas, eu nem falo mais de você aqui. O Ronan, eu vi que ele também está entre os primeiros no concurso de 2019, mas olha que interessante, a maior nota, a maior nota do concurso de 2018, que é esse que o Gabriel ficou em segundo, foi 9,4, que foi a do Ronan. Um décimo acima da soca foi 9,3. Qual foi a maior nota dessa segunda fase, Gabriel? 8,35. 8,35. Gabriel, então, quer ver? Agora o terceiro colocado, dá para ficar em terceiro colocado com qual nota? 7,51 já ficaria isolado na terceira posição. 7,51 ficaria isolado na terceira posição, e aí a gente já começa... Eu vou falar datas aqui, Gabriel, mas aí eu quero as suas impressões em relação à segunda fase de Minas Gerais. Se ela foi mais difícil, se o nível dos candidatos estava abaixo, o que já não me parece, porque o Ronan tirou 9,4, está aqui com 7,35, eu acho, né? Está figurando ali entre os cinco ou seis primeiros, de novo. Mas, ó, só para alinhar datas com você, seguinte, dia 14 de janeiro saiu informações importantes. Saiu uma retificação do edital, que está afirmando que nós vamos ter 696 vagas, impossível de serem preenchidas, porque para a prova oral só estão classificadas 120 pessoas. Bom, saiu também resultado das provas, classificação e caderno de prova, tanto de provimento como de remoção. Então, dia 14 de janeiro. Dia 16 de janeiro, quinta-feira e sexta-feira, vai sair vista da prova, tá? Vai sair vista da prova. E toma cuidado, porque a vista da prova vai acontecer na quinta e na sexta. E o recurso terá que ser feito nos dias 20 e 21. Então, 18, 19, então segunda e terça-feira, Gabriel. Então, a vista da prova na quinta e na sexta e o recurso dias 20 e 21. Gabriel, o concurso de 2018, você teve vista numa data e o recurso foi em outra? Foi assim também? Se eu não me engano, foi isso mesmo. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Teve vista da data e do espelho. E aí a gente podia recorrer nesse período. Por que eu estou perguntando isso? Você sabe que eu estou aprovado lá para a prova oral do Rio de Janeiro. E eu tive que fazer o meu recurso no Rio de Janeiro. Gastei 14 horas para fazer, consegui subir lá um ponto. Fui melhor para a prova oral. Mas, assim, eu não tive acesso à minha prova. Porque eles fizeram da mesma forma e eu, estou sempre anunciando aqui para vocês, vacilei e não tive acesso à minha prova. Então, eu fiz o recurso às cegas. E aí, talvez seja essa mesma sistemática que vai acontecer em Minas. O cara vai ter vista na quinta e na sexta. Se ele não pegar, ele vai ter que fazer o recurso cego na segunda-feira. Eu acho loucura isso. Mas, me parece que vai ser assim. Não sei se você lembra. Eu acredito que vai ser um pouquinho diferente. Nesse sentido, eu achei a conduta da banca da Consulplá em relação a 2018 perfeita. Foi realmente uma coisa muito legal, porque eles divulgaram a sua vista de prova juntamente com o espelho. E dentro do espelho, você tinha condições de avaliar exatamente em que ponto você estava sendo pontuado e em que ponto você não estava sendo pontuado. Não é todo dia que você vê uma banca que chega a esse nível de detalhamento. Então, era possível você saber em que questões exatamente, em que sub-itens de cada questão, você estava perdendo o ponto. Então, teria condições de recorrer de uma maneira mais específica em relação a cada item do seu recurso. Então, eu acho que deve ser repetida a dinâmica. Beleza. Mas, vem cá. Você tinha acesso ao espelho, como vai acontecer aqui, a tua prova, a tua prova feita, por exemplo, quinta e sexta. E quando abria para o recurso, a prova continuava disponibilizada ou ela desaparecia? Porque o Rio de Janeiro desapareceu. Quando chegou na hora de fazer o recurso, não tinha mais. Então, ou você tinha pegado e baixado para fazer o recurso, ou você tinha que fazer o recurso sem olhar. Não, daria para fazer o recurso olhando. Olhando, né? Se não me engano, daria para fazer o recurso olhando. Legal. Se for assim, melhor. Mas, fiquem ligados, tá? Nessa dinâmica aí. De qualquer modo, já na quinta e na sexta, o que você faz? Já baixa lá o que for disponibilizado. Porque, se de repente chegar na segunda-feira, se não tiver como ter vista da tua prova, você já terá tudo impresso para poder fazer o recurso. Bom, Gabriel, agora, quais são as tuas primeiras impressões fazendo a análise dessas notas? A gente chegou a analisar aqui. Ah, inclusive, deixa eu falar sobre a minha nota, tá? Aproveitar logo para falar, né? E a gente vai. Bom, o que eu estou estranhando? Nós temos aqui o primeiro colocado e algum primeiro colocado... São dois primeiros colocados, né? Aqui em relação à peça prática. Os dois primeiros colocados... Ó, o primeiro colocado tirou 2.1. Ou seja, o primeiro colocado já perdeu 0.9 na peça. O segundo colocado perdeu... Ah, tá empatado em primeiro, né? Fazer justiça aqui para... Camila Caixeta tá empatada com o Paulo Misael. Ela perdeu um ponto na peça prática. Ah, e aí nós vamos ter aqui... Quem é esse aqui? O Eduardo, né? A maior nota da peça foi 2.56. Agora, fora isso, praticamente tudo, né? Tem algumas exceções, tá? Desculpe aí, mas eu acho que deve ter algum outro, Gabriel. Mas a maioria... A maioria abaixo de 2 e bem abaixo de 2. E bem abaixo de 2. Um ponto, meio ponto... Ó, só para vocês terem uma ideia. A minha peça prática foi 0.37. Eu estou até com desconto de português. Eu estou até agora estupefato aqui. Afinal de contas, eu fiz uma escritura pública de permuta. Eu fiz uma escritura pública de permuta. Que me parece, pelo que eu já conversei com os alunos, Que foi a escritura considerada, a permuta contorna. E realmente estou querendo saber o que aconteceu. Quero dar uma olhada com detalhes para ver o que eu coloquei, O que eu deixei de colocar. Mas, e aí por essa razão, olha só. Ah, e outra também que eu achei que a mão do examinador foi pesada Foi na correção da questão discursiva número 1. Que eu, particularmente, achei que tinha tirado um ponto, Do um ponto possível, e veio para mim zerada. Então, só aí eu perdi 2 pontos, perdi 2.6, Mas eu perdi quase 4 pontos aí. Minha nota foi 3.92. Então, se eu olhar lá na classificação, Nem estou aparecendo como aprovado para a prova oral. Então, as outras foram mais ou menos bacanas. Mas essas duas, não só na minha, mas em relação às outras, Eu achei a mão do examinador bem pesada, Gabriel. Naturalmente, eu vou fazer recurso. Estou acreditando, estou acreditando. Acho que você tem que acreditar também que essa nota aí, Nós vamos ter uma alteração, considerando aquilo que eu coloquei na peça. Mas, esse é o detalhe, só para você entender. Estou compartilhando contigo aqui. Já fiquei os primeiros na segunda fase, já tirei notas excelentes. Mas, veja só, veja só o que pode realmente mudar de um estado para o outro, De uma prova para a outra. Afinal de contas, lá no Rio de Janeiro, Gabriel, Ficou evidente que, a depender de quem corrija com a prova, Pode ter uma mudança incrível. Porque, na peça que valia 3, teve examinador que me deu ali, sei lá, 2, E teve examinador que me deu 0,5. Então, essas coisas, às vezes, acontecem. Eu queria ter um comentário, comparando 2018 com 2019, Meio que a cegas, né? Porque a gente só está vendo o nó. Bom, a primeira coisa, o Paulo já mencionou muito bem, As notas, né? Elas vieram menores do que na prova de 2018. Agora, isso pode se dever a diversos fatores, né? Um deles, o peso da correção. Eu acredito que tenha sido, sim, mais pesada, Porque o que a gente vê aqui é que nós temos muitas notas quebradas, né? 0,75, 2,56, 1,37. O que significa que eles devem ter encontrado uma fórmula matemática De descontar os erros de português. Que é uma coisa muito comum nas provas do CESP, por exemplo, né? E deve ter tido uma pontuação bem rigorosa com relação a cada item do espelho. Pode ter sido isso, como também pode ter sido a dificuldade natural da prova. Eu parei pra olhar a prova de 2019 e eu achei bastante trabalhoso, Principalmente a parte da peça, muito trabalhosa, muito mesmo. Muito cheio de detalhe, muito cheio de pegadinha, Que você poderia ir pra um lado ou pra outro lado, né? Então, como exemplo dessas pegadinhas, eu poderia citar o fato de que o objeto social Da pessoa jurídica, que tava como tradente na permuta, era parcelamento de terreno. Só que ela tava operando ali como uma tradente de vaga de garagem. O que que isso significa? Que eu devo me contentar com a presença do sócio-administrador? Ou eu vou precisar de uma deliberação societária? É uma coisa um pouco difícil de você avaliar, considerando que se o objeto é parcelamento de terreno, Uma vaga de garagem não estaria, teoricamente, dentro do ativo circulante dessa empresa, O que exigiria a presença desse grupo. Mas, como o foco era lavrar a escritura, você em tese teria que abrir mão disso E se considerar satisfeito com a presença do administrador. Então, achei uma sutileza bastante difícil de ser avaliada ali naquele momento, não é? Então, houve várias dessas nuances, várias dessas pegadinhas. Tinha terreno com hipoteca, tinha terreno com penhora, Vênia conjugal. Vênia conjugal. Então, você tinha aí várias situações colaterais dentro da peça, Que você tinha que avaliar e saber como sopesar. Então, bastava você vacilar em uma delas, você partiria para uma nota devolutiva. É, não sabemos nem o gabarito, vai que sai. Então, bastaria você ter uma opinião contra em alguma dessas aí, Que você faria uma nota devolutiva e daria alguma polêmica. Então, achei bastante trabalhosa e bastante detalhada a peça, principalmente a peça. E como a gente pode ver, as notas não foram muito altas na peça, né? Não foram muito altas, né? Então, a gente teve também muitas questões com desvio padrão altíssimo, Como, por exemplo, a questão discursiva número 1, Que vinha com o problema do negócio da China, não é? Exato. E nessa questão, nós tivemos muitas pessoas zerando, Muitas mesmo, muitas pessoas zerando. A minha visão foi zerada. Exatamente. Pontuação integral aqui na questão discursiva, eu só consegui ver uma. Uma pessoa que conseguiu fechar um ponto integral nessa questão discursiva 1. Então, assim, a gente teve alguns exemplos de questões extremamente puxadas na coerção. A 4 também, eu estou vendo aqui, foi muito puxada a questão 4. Não estou vendo nenhuma pontuação integral aqui na questão número 4. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma pontuação integral, teve gente com 0,9, mas não teve ninguém que tenha feito 1. Na questão 4, o primeiro colocado fez 0,9. Então, assim, foi uma prova puxada, né? Eu diria que foi um pouco de cada coisa. Um pouco da correção pesada e outro pouco da dificuldade da prova mesmo. Que pode ser que tenha vindo mais puxado. Gabriel, e eu vejo aqui uma coisa que muita gente já pode começar a perceber, é que Minas cada vez mais se aproximando da ideia de São Paulo no que diz respeito à prova. Eu diria isso até de uma forma mais ampla. Não só Minas, eu vejo isso como uma tendência. Eu vejo isso como uma tendência nacional. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul mesmo, as duas segundas fases do Rio Grande do Sul foram exatamente desse nível. Exatamente desse nível. Peças extremamente detalhadas, laboriosas. Você tinha que pensar muito antes de fazer. O tempo acaba sendo um problema, principalmente quando existe aquela exigência de justificativa, como acontece nas provas da Unesp. Eu mesmo não consegui terminar a prova do Rio Grande do Sul. Aliás, mal consegui começar. Vou reprovar o arco tranquilamente. Mas também, bola pra frente, bola pra frente. Isso aí não vai me desanimar. Mas, assim, eu vejo isso como uma tendência. A prova de Brasília também foi assim. A maior nota foi 7,48. Aqui, lá na prova do Distrito Federal. Então, assim, foi... Houve uma... Tá havendo isso. Eu vejo isso como uma tendência. E que é natural. Eu sempre espero, sempre espero um aumento do nível de dificuldade. Sempre espero. A gente tem que sempre esperar que a próxima prova vai vir mais difícil. Porque vai. Vai ser assim. O Gabriel, literalmente, é o cara que espera o pior pra que ele consiga o melhor. Não é, Gabriel? Tem que esperar o pior. É, exatamente. Gabriel, e... Vou aproveitar pra perguntar uma coisa, né? Porque é mais ou menos isso aí, ó. Você vê. Vamos considerar aqui Rondônia, Ceará. São locais onde eu tirei uma nota bem legal. Fiquei ali entre os 5, 10 primeiros. Aí eu lembro que quando eu comecei o concurso de Católico, lá em 2014, aquela prova ali que eu passei mal, não conta muito, que ali não foi mais conhecimento, foi mais que eu passei mal ali no Piauí, reprovei. Já reprovei na segunda fase de São Paulo. Reprovei na segunda fase de São Paulo. Aí depois de ser mal na segunda fase de São Paulo, fui bem na segunda fase do Ceará. E isso não é só comigo. Tem algumas pessoas que já foram primeiros colocadas, olha pra você ver, né? Ser primeiro colocado no Distrito Federal e correndo risco de, de repente, não ter passado na segunda fase do Rio Grande do Sul. Não, é certeza. Não é risco. Ao que nós podemos atribuir isso, Gabriel? Na tua visão, você tem uma visão muito sistêmica, interessante sobre isso. E isso, assim, né, é porque o Gabriel aqui, eu tô colocando ele mais ou menos na minha situação de abrir um pouco, né, a noca. Vocês não percebem isso, mas eu, como olho a situação de uma forma sistêmica, sou até bem tranquilo quanto é isso, porque muitas pessoas nas quais vocês se inspiram, também passam por isso, inclusive no presente. É só porque vocês não observam, geralmente as pessoas só mostram o pauta, elas não mostram o bastidor. Então, assim, seja professor, seja o cara que escreve o livro. Tem muitas pessoas assim, vocês não percebem. Eu gosto de mostrar, pra mostrar esse lado humano, pra mostrar que, às vezes, não tem nada de errado com você, são só situações que passam pelas quais o cara que tá no campo de batalha vai passar, né, Gabriel? Sim, sim, sim. Mas ao que você atribui isso, Gabriel? Primeiro, a variação de cada prova, vai um pouco da ênfase individual que você dá a cada certame, né? Eu tava dando uma importância muito grande pra prova do Distrito Federal. Tava dando uma ênfase muito grande pra prova do Distrito Federal, as provas foram muito acavaladas, né? Prova oral do DF, junto com a segunda fase de Minas, foi numa semana, o Rio Grande do Sul já foi na outra. Tive que escolher pra qual eu ia estudar. Acabei escolhendo a do Distrito Federal e não dei ênfase alguma pra prova do Rio Grande do Sul, enfim. Fui lá já sabendo que eu ia ter que resolver as coisas meio que na raça. Então as situações concretas que apareceram na prova, especialmente nas peças práticas, eu tinha que parar pra pesquisar antes de chegar a uma conclusão. Eu perdi muito, muito tempo nisso. Então é uma coisa que eu vejo como natural, né? A gente não internaliza soluções pra todos os problemas práticos com antecipação. Foi isso que aconteceu, basicamente, né? Tentei responder as perguntas lá com muito esmero, acabou quando eu terminei de responder as perguntas, já tinha passado a hora de fazer as peças práticas. Então, fiquei com o tempo todo acavalado, errei na administração do tempo, mas isso aí faz bastante. Eu acho que ênfase de prova, né, Gabriel? Poucas pessoas no Brasil hoje estão aptas, ou talvez nenhuma, pra poder performar em alto nível em diferentes bancas. Porque, de repente, se o cara, às vezes o cara é muito bom de Vunesp, e aí tudo bem. Ou então o cara é muito bom de IES, por exemplo. Eu, particularmente, meu forte é, pelo menos até o momento, né, vou melhorar isso, mas é IESES, eu entendo bem o padrão IESES, já estudei bastante, fiz todas as peças práticas da IESES. E Vunesp e Consulplan são bancas que eu estou melhorando, a gente está até pensando em soluções para isso, né, que nós vamos implementar, mas eu acredito que a galera já tem que se ligar nisso, né, Gabriel, nesse detalhamento, nessa ênfase, porque eu lembro que eu estava fazendo Minas, aí eu acho que na semana seguinte eu ia fazer Alagoas, já pensando ali no primeiro grupo, na verdade foram seis certames, basicamente, ali que estavam acontecendo. Provoral do DEP, segunda fase do Rio Grande do Sul, segunda fase de Minas Gerais, escolha do Ceará, estava com escolha do Ceará, Alagoas, foi uma coisa muito louca, né, e aí eu vou jogar uma bomba aqui que eu não te falei antes, e o que você vê como solução para isso para o cara que quer fazer vários estados? O cara que quer fazer vários estados, ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, se encher de formas de resolver problemas concretos. Eu acho que a coisa pega mesmo na peça, que é o que mais toma tempo da gente. Então você tem que, sim, aumentar enormemente o seu cabedal de soluções para problemas práticos, para que na hora da prova você não tenha nem o que pensar. Isso é o primeiro ponto. Boa. Segundo ponto é customização. Você precisa saber como funciona o local, para onde você está fazendo prova. Antes de ir fazer, tem que descobrir lá na hora um custo de tempo enorme, para dizer o mínimo, para dizer o mínimo. Então você tem que buscar essas duas coisas. Essa foi a principal dor que eu senti no concurso de São Paulo. Eu vinha de ser um dos primeiros lá no estado de Rondônia e toda alegre achando que com aquilo que eu estava fazendo lá no concurso de Rondônia, ia chegar em São Paulo e ia arrebentar. Diga de passagem, até achei que arrebentei mesmo. Eu achei que ia tirar entre oito e nove e meio na segunda fase de São Paulo e de repente reprovado, também uma porrada. Até hoje acho bem diferente a correção do estado de São Paulo, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a verdade é que algumas pessoas passaram no concurso de São São Paulo. Então dava para passar. Agora, aqueles que passaram, eu percebi, eram pessoas que estavam focadas em São Paulo, ou que já tinham feito. Eu estava na primeira vez na segunda fase, agora em Minas Gerais, por exemplo. O Ronan, que ficou em primeiro no ano passado, mesmo em circunstâncias diferentes, ficou entre os primeiros agora. Sim. Então, e pelo que a gente viu aqui, parceiro é tabelão em Minas Gerais. Mostra, mostra. Então, o que acontece? Aliás, parabéns, viu, Ronan, se estiver nos assistindo aí. De vez em quando aparece gente muito qualificada aqui. De vez em quando, não. De vez em sempre. De vez em sempre. É muito louco. O Gabriel me conheceu através do YouTube. Não foi, Gabriel? Foi, foi. Então, assim, o que eu percebo? Essas pessoas, elas estão entendendo qual que é o jogo de Minas Gerais. Assim como o Gabriel customizou o estudo dele para o Distrito Federal. Assim como tem pessoas que só estudam para São Paulo. Eu acho que esse não é um recado para você estudar só para um estado, mas para você ficar atento para isso. Porque, olha, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o que acontece? Tem pessoas que ficaram em primeiro lugar em alguns estados que não passaram nem para a segunda fase. Isso acontece. Na verdade, Minas também, né? Isso acontece muito. Minas Gerais, esse concurso, 290 pessoas, lhe dá para ter mais de 3 mil. Isso. Então, olha que louco. E nós temos aí, se eu não me engano, 120 pessoas qualificadas para a prova oral. Acredito que vai aumentar aí esse número, mas é interessante, né, Gabriel? Porque, olha só, Gabriel, o cara que com 6.97 está entre os 10 primeiros. Por aí, né? É, mais ou menos isso, né, Gabriel? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono... Exatamente. Décimo lugar com 6.90. Quem diria que com 6.97 você está entre os 10 primeiros. Olha que louco. Pois é. Pois é. Isso é assim. Isso é assim quando a prova vem puxada. Você tem que torcer para a prova vir assim. É isso que você tem que torcer para acontecer. Para a prova vir assim, bem puxada. Maravilha. Show de bola, Gabriel. Então, eu vou agradecendo a sua participação. E você que está aí, ó. Entra... Ó. Fica ligado aí. Entra no nosso grupo do WhatsApp, que nós vamos ajudar você a fazer recurso. Eu também vou fazer recurso. Assim como nós ajudamos na primeira fase. Nós, literalmente, nos unimos. Quanto mais recurso... Ah, Gabriel. Uma coisa que o pessoal pergunta. Ah, Paulo, pode baixar a nota? Gente, pode, mas praticamente não acontece. Praticamente. No teu concurso, quando o Gabriel é procurador do DF, nos concursos que você já fez. Já passou em vários concursos, né, Gabriel? Sei lá. De 0 a 100%. Recurso. O cara fazendo recurso. Qual a percentagem de redução de nota que o cara fez recurso? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi reformar sem fejos. Nunca vi. Nunca vi. Então, assim, sempre teve isso no edital, tá, pessoal? Essa possibilidade. Mas não deixe de fazer recurso. Até porque, entendo uma coisa, 0,1 nesse concurso aqui pode significar o cartório da tua vida ou você ter que estudar mais três anos. Então, acho que vale a pena. Muita gente não fez recurso para o Rio de Janeiro. Eu aumentei um ponto no Rio de Janeiro. Isso me deu mais de 100 posições de vantagem em relação às outras pessoas. E quase todo mundo que fez recurso conseguiu, lá no Rio de Janeiro, aumentar a nota. Então, assim, recomendo 100% você fazer. Até que o primeiro colocado aqui eu recomendo fazer o recurso. Porque, de repente, o cara tá tranquilão lá em primeiro. Daqui a pouco vem 30 pessoas sobem a nota. Porque, às vezes, ocorre um erro material mesmo. Gabriel, não sei se você for saber, não sei se eu te falei, mas teve examinador no Rio de Janeiro que tava corrigindo a prova e, aí, na hora dele atribuir a nota, ele não sabia que o teto, por exemplo, era 1. Então, ele tava com teto de 0,5. Então, ele dava 0,5 acreditando que tava dando a nota máxima. Então, aconteceu isso, foi registrado em ata. Então, pode ser, sei lá, só quando a gente ver o espelho, tá? Quando a gente visualizar o espelho que a gente vai ter essa ideia. Então, recorra, entre no grupo pra gente ajudar você. Entra no grupo do Telegram pra que você possa receber mensagens todos os dias, personalizadas, pra você arrebentar um concurso de seus sonhos e construir os hábitos que você precisa pra chegar onde você quer. Como eu sempre digo, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será inevitável. Gabriel, se eu pudesse dar uma, deixar uma última mensagem pra essa galera aí. Não sei se você vai voltar a fazer concurso pra cartório, se agora tá uma pessoa esnobe. Mas, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, Gabriel, que sempre te impactou pra essa galera que sejam os primeiros colocados, sejam as pessoas que ainda estão no caminho. A mensagem que eu deixaria é não desista, não desista de jeito nenhum. O mais importante que você tenha é aqui nesse concurso ou qualquer outro. Você precisa ser valente. Precisa ter a valentia pra se reerguer quando tomar a pancada. Porque concurso público é isso. Você apanha bastante antes de começar a bater. Então, se você tá apanhando hoje, você vai bater amanhã. É só você não desistir e fazer a coisa certa. Seja persistente. E vai que dá. Beijo no coração. Tamo junto. É isso aí. Tchau. Tchau.